Exclusivo, outras revelações sobre o acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e a namorada Lana Moraes. Os donos do Lava Jato, onde Cristiano esteve um dia antes do acidente, falaram pela primeira vez. Eles alertaram o motorista do cantor sobre o mau estado de uma das rodas do carro. Um depoimento inédito que pode ajudar a esclarecer o acidente que matou Cristiano Araújo e a namorada Lana. Tenho certeza que jamais ele teria saído naquele carro. Essa mulher é dona do Lava Rápido para onde foi levado o carro do cantor na véspera do show. E acredita que poderia ter evitado a morte dos dois. Eu acho que ele tentou entender o que eu estava dizendo, né? Porque ele olhou espantado, assim. O que ela tem a dizer? E por que isso é tão importante para a investigação? Esta semana, a polícia começou a ouvir os envolvidos no acidente. O motorista e o empresário do cantor prestaram depoimento. Os dois estavam no carro e sobreviveram. Ronaldo Ribeiro, o motorista, admitiu que estava acima da velocidade, mas não soube dizer quanto. Ele me disse que o carro é muito estável e por isso, quando você está dirigindo aquele tipo de carro, você não percebe a velocidade que você está dirigindo. Por conta disso, ele acredita que estava acima da velocidade permitida. O empresário, Vitor Leonardo, que estava no banco do passageiro, disse que mexia no celular no momento do acidente e por isso não soube dizer se o carro estava mesmo em alta velocidade. Mas Vitor confirmou que houve um problema com uma das rodas. O pneu teria estourado e logo em seguida o motorista perdeu o controle de direção e saiu da pista. Cristiano viajava no banco traseiro, atrás do passageiro. O cantor estava deitado no colo da namorada quando o carro saiu da pista e capotou. Com o impacto do acidente, o casal foi arremessado para fora do veículo. Segundo os peritos, ele teria saído pela porta traseira e a lana pelo teto solar. A polícia acredita que se eles estivessem com o cinto de segurança, as chances de sobreviver seriam maiores. Apesar da gravidade do acidente, o interior do veículo ficou preservado, graças aos airbags, que formaram uma espécie de bolha. Engenheiros da montadora inglesa que fabricam esse modelo de carro, estiveram aqui e retiraram do painel o computador de bordo. Ele tem uma espécie de tacógrafo que vai apontar a velocidade exata que o carro estava no momento em que saiu da pista. O Domingo Espetacular conversou com um experiente engenheiro elétrico para saber o que seria a caixa preta de um carro. Ele explica que a chamada caixa preta é uma espécie de central que recebe informações de todo o veículo e que o carro usado por Cristiano Araújo tinha mais de 20 microcomputadores espalhados pelo veículo. Todos mandavam informações para a caixa preta. Essa caixinha preta recebe essas informações e controla o corpo do carro. Isso se chama body computer, computador de corpo. Este motorista de ônibus que também viajava pela BR-153 e cruzou com o carro do cantor minutos antes do acidente. Ele não tem dúvidas, o carro onde estava Cristiano Araújo corria muito. Eles deviam estar mais ou menos em 180 km a 200 km por hora, no mínimo. Pensei comigo mesmo, isso aí vai dar coisa que não presta lá na frente, pela velocidade que eles passaram. E aí eu fui andando, passou mais ou menos uns 15, 20 minutos. Eu já estou vendo lanterna, gai de pau na pista, o pessoal balançando camisa. Aí eu já deparei com o acidente. Uma das hipóteses para o acidente seria uma falha em uma das rodas do carro. A peça não era original de fábrica e tinha marcas de solda. E pode ter se rompido durante a viagem. Seis, sete, oito, nove pontos de solda. Acredito que seria facilmente destruída essa roda aí. Essas rodas, elas foram ganhas pelo Ronaldo. E o Ronaldo falou sobre as rodas e o Cristiano falou assim, que tinha vontade de ter umas rodas grandes, maiores, pretas, no veículo. Eu falei, então eu ganhei umas rodas de uma certa pessoa, amiga minha, só que precisa colocar pneus. As rodas foram dadas de presente ao motorista do cantor por um ex-jogador de futebol. Simão também foi ouvido pela polícia. Admitiu que as rodas eram velhas, foram compradas em 2012 e já tinham passado por reparos. Primeiro numa oficina em Porto Alegre e depois em Goiânia. Mas o que teria levado o Cristiano Araújo a trocar as rodas novas e originais de um carro de quase meio milhão de reais por peças usadas? Uma das respostas pode estar no desejo de mudar a estética do carro. Como mostra a repórter Fabiana Oliveira. Dois carros praticamente iguais. A diferença está nas rodas. Um manteve as originais, o outro substituiu por rodas esportivas. É permitida a troca de rodas e pneus originais do carro, desde que sejam respeitadas as recomendações do fabricante ou de um especialista. E é importante saber que essa mudança não é somente estética. Nós viemos até um centro especializado no assunto para entender como é que toda essa mudança funciona na prática. Agora nós vamos andar num veículo que está equipado com os pneus originais, como foi concebido pelo fabricante. Para uma pessoa leiga, a troca é quase imperceptível, mas que faz muita diferença. Qual que é a sensação dessa curva aqui, que é bem acentuada, nesse carro que tem as rodas e pneus originais? De tranquilidade e conforto ao dirigir. Eu consigo fazer a curva com facilidade, com uma única mão, o volante retorna à posição. E além disso, quando a gente pega as imperfeições do solo, elas são plenamente absorvidas pela suspensão e o pneu. Repetimos o mesmo teste com o carro equipado com rodas esportivas. O carro ficou mais pesado. Então você percebe aqui que ele está mais difícil de fazer a curva. Você tem uma dificuldade maior no momento de fazer a curva. Mesmo estando aqui no banco do passageiro, a gente nota que você guia com um pouco mais de dificuldade. Mas como explicar a necessidade de trocar rodas de um carro tão luxuoso? Para este sociólogo, a resposta está no desejo de ser único. De tentar dizer, olha, embora o meu carro já seja diferente, ele é ainda mais diferente entre os diferentes. Porque tem uma roda específica e a busca por isso, quer dizer, tem a ver com essa necessidade de uma distinção. O especialista chama a atenção para os pontos de solda que foram encontrados na roda. Nenhum tipo de roda deve ser recuperada, principalmente as de liga leve. Elas são compostas de um material mais nobre e no processo de fabricação várias coisas são avaliadas. As rodas do carro de Cristiano Araújo foram soldadas. Isso chamou a atenção da polícia e também dos donos deste Lava Rápido de Goiânia. Um dia antes do acidente, o Ronaldo trouxe o carro do Cristiano aqui para este Lava Jato. O carro foi colocado nessa rampa e no momento que lavava a parte de baixo, o Fábio percebeu um detalhe que chamou muita atenção. O que foi, Fábio? Mostra ali para a gente. Vamos lá. Vou mostrar para você. No ato da lavada, a gente observou que essa roda, justamente a roda traseira do lado do caroneiro, do lado direito, ela apresentava várias soldazinhas. Um cliente meu que estava aqui, eu chamei ele, mostrei para ele o fato que a gente tinha visto e ele até ficou abismado, né? Ele falou assim, nossa, isso é muito perigoso num carro desse porte. Até no dia que aconteceu o acidente, a primeira reportagem que eu vi, a primeira coisa que me veio na cabeça, martelava na minha cabeça isso, a roda. Catiúcia é a esposa de Fábio. Foi ela quem entregou o carro para o Ronaldo. Essa é a primeira vez que ela conta o que aconteceu. Mostrei a roda, bati com o pé na roda, falei, olha, essa roda tem solda, isso para vocês que viajam é perigoso. Aí ele olhou para mim assim, eu acho que ele tentou entender o que eu estava dizendo, né? Porque ele olhou espantado assim, falou, não, serviço é bem feito, né? Mas ele não imaginava a gravidade. Ela e o marido levaram um susto quando viram a notícia do acidente na televisão. Quando meu esposo ligou e viu aquele carro, meu marido já gritou, a roda, a roda. Então assim, eu já fiquei com aquele trauma na minha cabeça, eu entrei realmente em desespero. Onze dias depois do acidente, Catiúcia ainda se sente um pouco responsável pelo que aconteceu. Por que você se emociona? Ah, é muito, é, com a situação, né? Com a situação, eu gostaria de, na hora, ter tido, assim, o poder de falar, não vão nesse carro. Né? Porque quando eu vejo as matérias e vejo, o que vem na minha cabeça é aquela roda. É a roda. Então assim, eu gostaria de ter tido poder para falar, vocês não vão nesse carro. Gente, tinha mais dois carros na garagem, tinha uma Land Rover e uma Volvo. Né? Tinha que ser justamente aquele carro. Então é difícil, difícil, porque era um rapaz, né? Como todo mundo sabe. A gente não era fã do Cristiano Araújo, cantor, da pessoa. Uma pessoa muito simples, muito humilde, sabe? E defende o motorista. Para ela, Ronaldo não teve culpa. Eu acredito que se ele soubesse da gravidade da situação da roda, ele jamais teria viajado naquele carro. Porque, além de motorista, ele era amigo pessoal do Cristiano. As rodas estão sendo periciadas no Instituto de Criminalística de Goiânia. O laudo, que vai confirmar o que aconteceu, deve ficar pronto até o fim do mês. Enquanto isso, Catiúcia e o marido, a família de Cristiano Araújo e de Alana e milhares de fãs, tentam aceitar o acidente que pôs fim a uma trajetória de sucesso. Cristiano Araújo Cristiano Araújo ganhava mais de 200 mil reais por show e faturou dezenas de milhões nos últimos três anos. Quem vai ficar com esse patrimônio? A herança milionária do cantor já provocou polêmica essa semana. Cristiano Araújo Cristiano Araújo tinha 20 anos de carreira, mas foi nos últimos três que ele alcançou a tão sonhada fama. E se tornou conhecido em todo o Brasil. Durante esse curto espaço de tempo, ele colecionou sucessos. Um caso indefinido, mas rolado... E muito dinheiro. Cristiano fazia, em média, 26 apresentações por mês, quase uma por dia. O cachê girava em torno de 250 mil reais por show. Nos últimos dois anos, Cristiano Araújo teria faturado o equivalente a 156 milhões de reais só com shows. O sertanejo investiu parte do dinheiro em imóveis. Em Goiânia, Cristiano também era conhecido pelos imóveis de luxo que possuía. Neste condomínio, um dos mais caros da cidade, o sertanejo era dono de uma mansão. Aqui, ele reunia a família e os amigos nos poucos dias de folga que tinha. Um imóvel semelhante no mesmo condomínio custa em torno de um milhão de reais. O apresentador Rodrigo Faro esteve na casa e conversou com o pai e o empresário de Cristiano. Passaram 15 minutos, o Ronaldo dá um grito que o pneu tinha estourado. Você vai rever um trecho dessa entrevista daqui a pouco. Além da casa, ele tinha pelo menos outros dois apartamentos. Pouco antes de morrer, passou um deles para o nome do filho mais velho, João Gabriel. O outro apartamento foi deixado para a mãe, Zenaide. Segundo os advogados, Cristiano não deixou o testamento. Por isso, muita gente quer saber quem vai ficar com os bens do cantor. Quem são os herdeiros legítimos dessa fortuna? O Domingo Espetacular consultou uma advogada especialista em herança. Segundo ela, num caso como esse, todo patrimônio é dividido entre os filhos. Quando alguém vem a falecer, primeira coisa, verifica-se quem são os seus herdeiros. Em primeiro lugar, vem os filhos, que são os herdeiros, os descendentes. Em segundo lugar, a falta de filhos, vem os pais, que são ascendentes. Sempre lembrando que o cônjuge também está nesse setor. Cristiano tem dois filhos, João Gabriel, de seis anos, e Bernardo, de dois. Os meninos são frutos de duas relações diferentes. O cantor reconheceu a paternidade, mas não se casou com nenhuma das mães. Isso significa que elas não têm direito a nada, mas devem administrar os bens. A rigor, como as crianças, os filhos, são menores de idade, e as mães que detêm a guarda destas crianças, naturalmente são as mães que vão deter e determinar a administração destes bens. Os filhos também vão herdar os direitos autorais das músicas do pai. Isso é o que prevê a lei, mas a partilha pode não ser tão simples assim. Nesta semana, a tia e madrinha de Cristiano, Divina de Melo, fez um desabafo. Numa entrevista a um site de celebridades, ela revelou que as brigas pela herança do sobrinho já começaram. Ela disse, agora os urubus já estão em cima da carniça. Vitor Leonardo, o empresário que estava com o Cristiano no momento do acidente, foi o principal alvo das críticas. Ela contou que Vitor e o pai do cantor, João Reis, já tiveram um desentendimento após a morte do sertanejo. Disse que o empresário ligou da UTI para proibir a entrada de qualquer pessoa na mansão de Cristiano. Segundo ela, João Reis ficou irritado com a situação e teria enviado o seguinte recado para o empresário. Fala que não quero mais que ele coloque os pés aqui. Pode mandar alguém buscar as roupas dele. O pai de Cristiano ainda teria recolhido todas as senhas do filho e mandado trancar a casa para que ninguém tivesse acesso ao local. Segundo a tia de Cristiano, Vitor se aproveitou demais do sobrinho. Ganhou muito dinheiro. Tinha um salário de 40 mil reais por mês. Dias depois da entrevista, Divina voltou atrás. Disse que ficou confusa e acabou falando demais. Que não podia julgar e que ninguém tem culpa de nada nessa tragédia. Ela também pediu desculpas ao pai e ao empresário de Cristiano. Cristiano e Vitor trabalhavam juntos há um ano e meio. Segundo a advogada, Vitor não tem nenhum direito sobre a herança. A única possibilidade dele ganhar alguma quantia é se existir uma cláusula no contrato de trabalho que o beneficie em caso de morte do artista. Na entrevista a Rodrigo Faro, o empresário e o pai de Cristiano estavam juntos. Eles não autorizaram gravar imagens do interior da casa. Eles lembraram como esse lugar era importante para o cantor. Aí chegava, sentava aqui... Sentava aqui nesse lugar aqui? Sentava aqui. Sentava aqui. E aí? O que tem de novidade? Só lembro de eu saindo do carro. No momento em que estava rodando... Não lembro nada. O acidente você não lembra de nada? Nada, nada, nada. Só lembro de eu saindo do carro. E o Cris e a Alana não estavam dentro do carro? Estavam, não. Não estavam dentro do carro. Que horas que você soube da morte do teu grande amigo, do teu ídolo, do teu parceiro? Dentro da UTI mesmo. As cifras astronômicas faziam parte da vida de Cristiano, inclusive quando envolviam processos judiciais. Quando o cantor desfez a dupla com Gabriel, em 2010, os antigos empresários cobraram na justiça uma multa de 7 milhões de reais. Gabriel também pediu indenização por danos morais e materiais. A justiça deu razão parcial apenas aos empresários, mas reduziu o valor para 600 mil reais. Dois anos depois, o cantor teve outro problema parecido. Dessa vez, envolvendo o hit que o consagrou no Brasil inteiro, o Barabere. Os integrantes da dupla Bruno Camacho e Cuiabano alegavam ser os verdadeiros autores da música. Teriam mostrado a canção para Cristiano, em busca de uma parceria. A dupla pedia uma indenização no valor de 2 milhões de reais, mas Cristiano foi absolvido. O cantor fazia doações milionárias. Só para este hospital, especializado no tratamento de câncer, no interior de São Paulo, foram mais de 2 milhões de reais. Nessa semana, chegou a ser divulgada a notícia de que Cristiano teria deixado um seguro de vida a familiares no valor de 20 milhões de reais. Mas a notícia foi desmentida pelos advogados do cantor. O valor correto do seguro é em torno de 1 milhão de reais. Os beneficiários são os dois filhos e o pai, João Reis. A mãe ficou de fora do seguro. E segundo a lei, ela não tem direito à herança, assim como o pai. Se o Cristiano Araújo fizesse ou tivesse feito um testamento, ele sim poderia ter deixado uma parte, pelo menos 50%, era o que ele teria a possibilidade de deixar para quem ele quisesse. Por exemplo, para os pais. Um dos momentos que mais comoveu o Brasil foi no momento do sepultamento do seu filho, que o senhor se sentou no chão para ficar mais perto dele. O que passava no coração do senhor naquela hora, seu João? Olha, é... Eu... Olha, naquele momento eu estava imaginando assim... Uma pessoa que sempre buscou estar no meio das pessoas e, de repente, ele estava ali naquele lugar, escuro, sem... 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 Ninguém está olhando para ele. Sem... Aquele brilho que ele sempre transmitiu. O inventário dos bens de Cristiano já começou a ser feito. O escritório de advocacia que cuida desse processo preferiu não dar entrevista e nem revelar valores. Mas informou que está analisando, junto com o pai de Cristiano, todos os contratos relacionados à música e à imagem do cantor. Além da fortuna, Cristiano deixou vários sucessos. Uma herança musical que pode ser dividida entre todos os fãs. Com este amor, como jamais serei Com você